Abertura 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 Ele te chama, o noivo chama, a sua amada, para ir ao céu, para ir ao céu, esteja pronta 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 para ir ao céu, o noivo chama, a sua noiva, com vestes santas, ele te chama, o noivo chama, a sua amada, para ir ao céu, para ir ao céu, esteja pronta 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 para ir ao céu, Ele nos chama, ele nos chama, o noivo chama, o noivo chama, a sua noite, toda a terra, com vestes Ele nos chama, o noivo chama, a sua amada, para ir ao céu, esteja pronta 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 para ir ao E Ele voltará Esteja E Ele voltará E Ele vem buscar E Ele voltará Esteja E Ele voltará Esta é a mensagem Esta é a mensagem Esta é a mensagem Esteja E Ele voltará E Ele vem buscar E Ele vem, Ele vem, Ele vem E Ele voltará Então Ele esteja E Ele voltará E Ele vem buscar E Ele voltará Toda a terra Esteja Porque Ele voltará E Ele vem buscar E Ele voltará E Ele voltará Nós clamaremos Então, Neiva E seja pronta Este som invade toda a terra Agora E os nutrientes De uma pequena célula Passam para todo corpo Nós somos tão pequenos hoje Mas nós queremos Profeticamente Acordar a noiva Que ainda está dormindo Parte dela Que ainda estão dormindo Nós proclamaremos A mensagem Nessa manhã Com fé E Ele irá ir Por toda a terra Esteja pronta Esteja pronta Esteja pronta Esteja pronta Esteja pronta Podemos ir Esteja pronta Esteja pronta Esteja pronta Se deleite em se adornar Se deleite em se adornar Se deleite em esperamos Oi, Pai Não se entregue a outros Não se entregue a outros Se ele está feliz Mantenha esperanças E eu vou Te abraçar E te beijar Contigo eu vou estar Para sempre Este é o meu sonho E eu vou Te abraçar E te beijar Contigo eu vou estar Para sempre E tudo vai acabar E sempre E eu vou Te abraçar E te beijar Contigo eu vou estar Para sempre Para sempre Esse é o motivo Esse é o motivo Que eu levantar todo dia Porque eu vou Te abraçar E te beijar Contigo Contigo eu vou estar Contigo eu vou estar Contigo eu vou estar para sempre E eu vou te abraçar e te beijar Contigo eu vou estar para sempre E sempre Enquanto isso não acontece Meu coração só canta uma canção Enquanto isso não acontece Meu coração de noite só canta uma canção Ele se move em uma canção Jesus que eu não te demores Não te demores Não te demores Amado, dame a alma Não te demores Não te demores Não te demores Amado, dame a alma Não te demores Não te demores Não te demores Não te demores Amado, dame a alma Não te demores Não te demores Me prometa Que não te demores não te demores Amado, dame a alma Amado, dame a alma Amado Damião, amado Damião Amado Damião, nós estamos te descobrindo mais E nós estamos cantando o que temos visto Se você nos quer mais apaixonada, mostra mais, mostra mais E nós cantaremos isso, nós viveremos isso Não te demores, não te demores Eu vou abrir a porta quando você bater Eu aprendi a lição Eu vou levantar meu óleo, eu vou abrir E vamos nos amar eternamente até o fim Eu vou levantar meu óleo Eu vou levantar meu óleo Eu vou levantar meu óleo Amém.